Atalaia da Cécio Belifre, comentou, crentes mentirosos, criando o Guaraná de Judá KKKK, só lembrando que a história dos leões de Judá, nasceram de uma época em que os cristãos pegavam os herejas que não aceitavam sua crença, e jogavam local cheio de leões para serem mortos, laica e amigo aparecido, seu vídeo ficou muito bem explicado.